Bom, Dev, mais um vídeo aí, mais um episódio do Code Challenge. Então, nesse episódio, eu e o Pelizete, que ele é hoje desenvolvedor barra DevOps aqui na Rocket City, a gente buscou aprender um pouco mais sobre microserviços e Node. Então, a gente construiu basicamente uma aplicação que comunica uma aplicação maior com um microserviço. E qual foi a sensação, qual foi a experiência que a gente quis dar com essa parte de microserviço? É basicamente porque hoje muitas aplicações elas nascem monolíticas, que basicamente é o código todo de todas as funcionalidades em um único projeto. Isso é totalmente normal e é legal começar assim. Não é legal você começar a sua aplicação já pensando em microserviços, até porque geralmente você não vai ter o expertise necessário para construir dessa forma. Então, é legal você começar a aplicação de uma forma e aí depois você pode ir separando conforme algumas funcionalidades específicas daquela aplicação vão crescendo ou vão tomando como se fosse se tornando aplicações. E a gente vai percebendo isso ao longo que as próprias aplicações crescem. A gente ir separando essas aplicações em microserviços. E aí, claro, a gente tem todo um esquema de comunicação entre esses microserviços, porque comunicar, por exemplo, a nossa API com esse serviço que a gente criou separado, a gente não vai fazer via REST, então não é uma chamada REST, porque tem uma latência muito alta. Então, tem várias estratégias de comunicação, tem Redis, tem RabbitMQ, tem o MQ2 também, sei lá como é que se fala, tem o Kafka, que é o que a gente vai focar nesse challenge. Então, o challenge foi basicamente nós dois tentando criar duas aplicações e comunicar utilizando um Kafka. E no final ficou bem legal, eu acho que deu um resultado bem massa, a gente se bateu ali em alguns momentos que não estava funcionando, na mesma pegada que a gente fez o outro Code Challenge. Então, realmente é um quadro mostrando como que a gente corre atrás da documentação, como que a gente resolve os problemas que vão acontecer ali no meio. Então, é bem nessa pegada mesmo. Só mais um adendo antes de começar o vídeo, a gente está em obras aqui na Rocket, então logo vocês vão me ver aí num estúdio totalmente novo, vocês já devem estar cansados de me ver nesse estúdio todo pretinho aqui, a gente vai fazer um estúdio bem legal, para conseguir gravar mais vídeos, assim, vamos dizer, mostrando o rosto e tudo mais. Então, provavelmente durante o vídeo vão ter alguns momentos que eles estão lixando a parede aqui, vai ficar com um barulho meio tipo no fundo, assim, mas eu acho que não vai atrapalhar o conteúdo do vídeo, até porque se você estiver codando ali junto, ou olhar o meu código, eu acho que você vai ficar bastante preso no código, porque é bem intrigante a maneira que o Kafka funciona e tal. Eu mesmo, cara, eu achei sensacional, e provavelmente vou começar a utilizar isso em mais e mais projetos, e a gente provavelmente vai começar a utilizar bastante isso aqui dentro da Rocket, até também porque a gente está pensando em migrar algumas coisas da nossa plataforma de educação para micro serviços também. Então, espero que vocês curtam o vídeo, não esqueçam de deixar um like aí embaixo, um comentário depois se vocês gostaram, e também sugestões para os próximos challenges para a gente fazer. Lembrando que os challenges, geralmente, a gente faz com conteúdos que a gente ainda não tem conhecimento avançado. Então, não faz sentido, por exemplo, fazer um challenge de alguma coisa no React Native mais básico, ou sei lá. Então, geralmente dêem sugestões de challenges aí, que são os assuntos mais hype, mais diferentes, para a gente dar uma olhadinha, beleza? Fica aí com o vídeo e valeu! Beleza, já estamos gravando. O desafio de hoje é simples. Simples só na maneira de pensar, mas eu acho que vai ser bem complexo da gente fazer isso. Basicamente, a gente vai criar... Deixa eu já criar um projetinho para ficar mais fácil. Eu vou chamar de Kafka Note. Kafka não é tipo aquela carne árabe? Kafta, né? Acho que é, né? Cara, eu acho que é. Deixa eu dar um gitnit aqui. Eu vou abrir o projeto e vou te mandar o live share. Estou na guarda. Enquanto isso, eu vou descrever o projeto para a nossa querida audiência. Deixa eu só ver aqui no live share. Start collaboration. Ó, já tem o Guilherme Pelizetti aqui. Dá para mandar por e-mail, mas eu vou te mandar por... Discord. Foi. Tá. Deixa eu já... Ah, não vou compartilhar a porta nenhuma contigo por enquanto. Depois a gente compartilha. Então, vamos lá. Vamos criar aqui o readme do nosso projeto. O que a gente vai criar? Basicamente, micro serviço com Node.js. Utilizando Kafka. É o único requisito que a gente tem. E utilizando o Node, né? Vamos lá. Como que vai acontecer o fluxo da aplicação que eu esperaria que acontecesse. A gente vai construir uma... Uma API principal. Como se a gente estivesse pegando um projeto maior. Que seria, por exemplo, hoje o Station. Que é a plataforma de curso da Rocketseat. E separando uma funcionalidade específica desse projeto. Que eu acho que seria o... O caminho comum, assim, de qualquer aplicação. Né? Não sei se tu concorda. Eu concordo. Tipo, acho que começar uma aplicação utilizando micro serviço. Ou a pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo. Ou ela está investindo num hype que vai dar errado, né? Ah, com certeza. Tá. Então, é... API principal. E aí a gente vai, tipo, isolar uma funcionalidade dessa API. Em um micro serviço. Que seria a parte de geração de certificado. Né? Massa. Então, isso aqui são, na verdade, as aplicações. E aí o fluxo que eu espero é, basicamente, API principal. É... Envia uma mensagem para o serviço de certificado. Para gerar o certificado. O micro serviço de certificado devolve uma resposta. E aí a gente tem que ver a questão de síncrona ou assíncrona. Não sei se... É... As tecnologias que a gente vai utilizar vai permitir a gente trabalhar com resposta. Tanto em... Com sincronia direta ou se é... O micro serviço vai ter que, tipo, avisar para um evento ou para a nossa API que a parada está pronta. O certificado. Então, tem que dar uma olhada nisso aí. Cara, eu acho que, basicamente, seria isso. Se a gente conseguir, daí, se conseguir ter tanto mensagem síncrona e assíncrona, aí eu acho que a gente poderia também criar uma terceira funcionalidade para utilizar a parada assíncrona. Tipo, receber uma resposta, resposta assíncrona de quando o e-mail com o certificado foi enviado. Se a gente conseguir utilizar a síncrona. Se a gente só conseguir utilizar a síncrona, ou só uma delas, no caso... Eu não tenho certeza, mas eu acho que, por padrão, é assíncrono. Mas... Bom, vamos dar uma olhada aqui que a gente consegue fazer. É, mas eu também tenho certeza de... Se for tudo assíncrono, a gente deixa só uma das funcionalidades. E aí entende qual que são as melhores práticas para a gente conseguir, tipo... Qual é o tipo de resposta que a gente dá para o cliente até ele ter uma resposta do micro serviço. Então, acho que seria bem interessante a gente tentar conseguir alguma coisa nesse caso. Beleza, eles estão fazendo a obra aqui, cara. Está uma barulheira, mas espero que não atrapalhe o vídeo. Vamos lá, então. O que a gente sabe até agora? O que sabemos? Nas minhas andanças sobre micro serviços, eu vi que basicamente tu consegue fazer a comunicação de dois serviços utilizando o REST. Mas aí o maior problema é... Latência. Tempo de resposta, latência. Aí a gente consegue utilizar Redis. A gente consegue utilizar RabbitMQ. Ou qualquer outro tipo de funcionalidade que tenha, tipo o PubSub, né? Uhum. E a gente consegue usar o Kafka. E o meu interesse, principalmente nesse CodeChallenge, era falar sobre o Kafka. Porque eu acho que o Kafka é massa porque ele está sendo utilizado por várias empresas grandes e não só com o Node. Mas eu acho que ele fica massa, assim. Eu sei que, tipo, o Nubank está utilizando, o Uber, o PayPal. Sim, sim. Ele tem uma adoção gigante, né? É, Netflix. Então, acho que seria muito massa a gente tentar utilizar esse Kafka aí, pelo menos, para fazer uma conversação entre dois serviços. Uhum. Tranquilo, acho que é isso aí, né? Tu quer incrementar alguma coisa ou... Vamos, Dale. Nossa, cara. Deu um barulho mega grotesco agora, cara. No meu microfone? Uhum. É porque tem... Estão soprando num tubo, assim, de... Deixa eu ver aqui. Eu consigo ouvir o meu feedback de áudio. Deixa eu ver se dá para ouvir muito o barulho aqui. Aqui, deixa eu botar. Ah, no microfone de gravação não pega nada. Sério? Pelo menos isso. Ah, testando... Cara, eu acho que não está pegando. Deixa eu pausar a gravação aqui, eu já inicio de volta no mesmo ponto para ver se está funcionando. Tá, beleza, então. Vai dar para ouvir um pouco o barulho aí no background, porque a Rocket está em obras aí. Em breve, futuro estúdio. Spoilers, em breve. Mas, cara, vamos tocar assim. Eu acho que vai dar para passar o conteúdo do vídeo, pelo menos. Acho que vai ficar. Se tu não estiver me ouvindo, Péu, para alguma coisa, tu me fala, tá? Perfeito. Acho que de definição do escopo, acho que era isso, né? É, eu acho que sim, cara. A gente segue nessa linha. E aí, cara, eu acho que a gente poderia começar a dividir as funcionalidades aí, as preocupações, vamos dizer assim. Eu acho que primeiro, eu acho que seria legal, eu acho que tu vai preferir essa parte, que é dar uma estudada na parte do Kafka, ver como é que ele funciona no Node, e ver como é que a gente vai subir um servidor de Kafka, se é por Docker ou se é online, como é que a gente vai fazer isso aí. E eu já comecei a olhar isso, antes de a gente decidir mesmo. Tu já olhou? Eu comecei a olhar já. Tá, então eu vou dar uma olhada... Na verdade, eu vou começar criando API. E... E aí, depois a gente tenta comunicar os dois. Perfeito. Beleza? Uhum. Se tu achar alguma coisa interessante daí pra falar, daí tu pode falar aí, explicar, que aí eu... a gente corta o vídeo pra ti. Show. Tá, eu vou começar criando API. Vou criar também o nosso micro serviço, vou chamar ele de Certification. Vou criar basicamente uma estrutura bem simples dentro deles aqui. Deixa eu acessar API. Yarn Init. A nossa API vai precisar usar Express, porque ela vai receber chamada REST. O micro serviço, eu acho que não. Beleza, eu vou adicionar o SuCrazy e o NodeMont também, pra poder trabalhar com ES6. E aí eu vou criar só um NodeMont.json. E aqui um exec map.js.nodemont. Acho que é... não, NodeMont não. SuCrazy, Node.j. Isso aí. E agora, no package.json, scripts, dev. Colocamos... NodeMont. E aí eu vou botar no src-server.js, pode ser. Deixa eu criar aqui, src-server.js. Eu sei que tem alguns frameworks de Node que são voltados pra micro serviço. Inclusive, eu acho que tem uma que é daquelas H. Essa aqui, ó. É, micro. Que é da mesma criadora do Next.js e do Now. Asynchronous HTTP Microservices. Mas se eu não me engano, isso aqui é pra criação de micro serviços REST. Ah, mas ele tem conexão via... Via TCP, via Socket Unix e via Pipe no Windows. Agora, eu não sei se ele tem alguma coisa pronta pra comunicação com Kafka. Deixa eu dar uma olhada aqui no anúncio. E se eu não me engano, também tem um carinha daquele... Serverless... Serverless Micro? Não. Node Micro Service Framework. Molecular. Ah, já ouvi falar desse Molecular. E esse Seneca também. O Nest também. Pô, tem bastante coisa, né, cara? Comunidade de JavaScript. Molecular Documentation. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa. Pelissette Sounds. O Molecular, ele já tem integração com o Kafka? Não só com o Kafka. Com o MQTT lá também. Com o Rages. Com o NET, sei lá o quê. Também não sei nada. Cara, esse Molecular parece muito massa, cara. Deixa eu dar uma olhada no GitHub deles pra ver se é bem mantido e tal. Caramba, muito louco. Já deixa eu dar um Start aqui. Cara, parece que sim, velho. Não tem nenhuma por request aberta. Deixa eu ver se tem por request recente sendo criado. Tem, então eles geralmente aprovam ou já tiram bem rápido, então. Bastante issue. Poucas sem comentário. Cara, eu acho que legal, cara. Achei bacana. Deixa eu dar uma olhada como é que ele faz, olha. Instancia o Service Broker. É, eu tô olhando os exemplos da documentação aqui. Create Service. Interessante. Parece bem massa, cara. Mas tu não pensa em usar, né? Agora, né? Cara, eu acho que a gente deveria tentar fazer tudo na mão, cara. Eu também acho. Sem framework nenhum. E aí a gente poderia, tipo, sei lá, no final, se ficar curto, assim, se a gente conseguir chegar no resultado rápido, a gente poderia dar uma testada. Perfeito. Eu vou anotar aqui também, porque mesmo que eu não faça esse vídeo com isso aí, provavelmente fazer um próximo vídeo utilizando ele. Show. Construindo talvez mais uma rede um pouquinho maior de microserviços, falar um pouco sobre observabilidade e tal, acho que fica legal. Legal, vou anotar aqui porque esse carinha parece massa, cara. Eu vou criando várias abas aqui no meu navegador, daqui a pouco ele tá com 63 abas, não sei mais o que fazer. É, daí trava o Docker? Não, sabe o que? Não, cara. O Docker trava porque ele sozinho, cara... Cara, eu tava olhando... A baleia guarda toda a memória do teu computador na barriga dela, velho. A documentação do Kafka aqui, ela é bem direta. Ela é bem fácil de entender. Tá, mas a documentação do Kafka ou do cliente do Kafka pro Node? Ou Kafka, Kafka? Do Kafka em si. Mas pra entender as capacidades dele inteiramente, sabe? Porque a gente vai usar como um intermediador das mensagens ali, né? Uhum. Daí aqui, ele tem a estrutura PubSub, né? Como tu tinha comentado. Tá. Mas... Legal notar que ele não serve só pra isso também. Ele também é bastante usado como um processador de dados. E além de ser um processador de dados, por exemplo... É tu transformar dados. Por exemplo, tu tem serviços dentro do teu ecossistema que às vezes trabalham com o mesmo dado bruto, mas eles esperam o dado trabalhado de forma diferente. Ahn... Daí tu consegue utilizar o Kafka pra... E aí tu não precisa criar um microserviço só pra manipular os dados? Sim. Tu configura isso no Kafka? No Kafka. Tá, eu vi que ele tem acesso à parte de database, ele não sei, tem uns databases conectados ali. Tu leu sobre alguma coisa, hein? Sim. É porque além de ele servir como processador, ele serve como... Como um database em si mesmo, pra gravar dados. Ele faz a conexão com um banco tipo PostWiz e tal? Dessa parte eu não cheguei a olhar, cara. Mas eu sei que é um caso de uso dele. Porque ele é tolerante à falha, né? Porque como ele trabalha com um sistema de cluster... Tá, então ele é o tipo... O maluco responsável por toda a organização da comunicação entre microserviços. Exatamente. Exatamente. Ele trabalha, tipo, em cima da data... Praticamente ele domina essa área. Tá, ele é todo event driving, né? Uhum. Daí ele tem o producer, que é os caras que vão enviar mensagem. Uhum. E o consumer é o cara que vai receber mensagem. É, o cara que vai estar... E esse streams aí é... Escrito algum tópico. Esse streams, uh... Ah, esse streams é o que transforma... Ah, o streams é o cara que transforma. Pelo que eu tô lendo aqui. The streaming APIs allow transforming streams of data from input topics to output topics. Não. Não, não é o cara que transforma, não. Cara. Ou é. Pelo que tu falou, pode ser. Messaging... Uh... Streams. The streams... Tá. É esse aí mesmo, cara. É esse aí mesmo. Ele tem um stream processor. Ele pega... Tipo, ele fica continuamente recebendo... Escutando por dados. E daí ele fica transformando e comunicando com... Tipo, ele espera dados e eventos, né? Uhum. Daí, os utilizando a arquitetura de PubSub dele, ele distribui pra quem tem interesse, né? Quem tá subscrito... Quem tá inscrito num tópico, né? Dele. Tá. Beleza. Beleza. A gente tem que... Tá. Uma coisa que eu não entendi muito bem. O producer... Ele vai enviar a mensagem... Pro consumer que é o nosso... Micro-serviço. Sim. E como é que o micro-serviço vai devolver uma resposta, será? Então, eu tava pensando nisso. Ele... Tava pensando e... Também vai ter que ser producer? É, eu tava pensando nisso. Eu tá... Foi o que eu cheguei de conclusão. Pra gente ter uma... Um fluxo bidirecional das mensagens, eu acho que tem que ser assim. Porque eu acho que, tipo... Hum... É que talvez, né? Tem vezes que o teu micro-serviço que tá enviando a mensagem, ele não precisa de uma resposta, às vezes, né? Tipo, ele pode... Não, com certeza. O outro micro-serviço de certificado, por exemplo, pode enviar um e-mail pro cara e salvar alguma informação num banco que... É, que foi dado sucesso e tal e o serviço principal não precisa ter exatamente conhecimento disso, né? Sim, é, dependendo com o fluxo dos dados, né? Porque às vezes ele pode só mandar pra frente e daí saiu da responsabilidade dele, né? Tá, e tu viu uma coisa... Eu vi ali tem implementation, tem a parte de log. Eu acho que seria legal a gente visualizar alguns logs, né? Eu não sei se tem uma parada pronta pra isso, que a gente consegue, talvez, ver as mensagens sendo enviadas de um lugar pra outro. Eu acho que seria legal, talvez, a gente implementar alguma coisa de log. Cara... Será que a gente consegue fazer o log pelo node mesmo? Consegue fazer pelo node mesmo. Tá. Inclusive, eu acho que a gente começa fazendo ele... A gente vai subir, provavelmente, pelo Docker, né? É, acho que é mais fácil, né? Sim. Daí a gente deixa ele como padrão e tenta deixar ele mais... Mais configurado pra debug possível. Que eu acho que assim a gente vai ter bastante informação. Eu imagino. É, o Quick Start do Kafka aqui não é muito difícil também rodar ele via download e tal. Mas já vamos fazer porque, cara... Já tô vendo que tem umas paradas aqui, tipo, Unix, tal, Windows... Deve ter umas paradas diferentes pra cada sistema. Então, tenta fazer ele rodar no Docker aí. Eu vou só terminar a nossa API bem rapidinho aqui. Eu vou... Express... Tu vai dar uma olhada em cliente de Kafka também? Tava olhando já. Tá. Inclusive, eu dei uma olhada aqui nos maiores, que são o Kafka Node e o Node RD Kafka. Node Kafka. Eu tinha dado uma olhada uma vez também. Aqui tem até uns. Kafka Node. Da Blizzard. Kafka Node. É o maior? É, ele é o maiorzão. Last Published. Três meses atrás. É, ele tá sendo ativamente desenvolvido, né? Só que ele tem bastante issue, tem bastante por request. Agora, esse da Blizzard, ele já tá mais, digamos, bem mantido. Só que eu achei os dois bem semelhantes, assim. Eu dei uma olhada aqui por cima, né? Claro, não olhei a fundo. Mas eu achei eles bem semelhantes. Deixa eu dar uma olhada. E eu achei o mais legalzinho aqui. Que foi o Kafka JS. Meu Deus, cara. Eu não sei o que a comunidade Node continua, tipo, criando... Não sei se é só por ser event driving que os caras fazem tudo com callback ou... É, exatamente. Então, isso foi o meu maior problema, né? Porque eu já não gosto muito de trabalhar com callback faz tempo. Então, se eu vejo uma lib que tem callback, geralmente eu procuro buscar por tudo até lib que... Eu vou ter um prazer maior de trabalhar. E essa Kafka JS, ele usa 5.8. Kafka JS? Nem aparece pra mim. Deixa eu procurar aqui. Kafka JS. E eu achei a API dela, assim. Ela é mais recente, né? É, ela é mais recente e ela é mais moderna. Mas tá sendo mantida constantemente, parece. Ah, essa aí tem logo, cara. Vamos pegar essa aí. Decisão final, né? Decisão final tem logo. Vamos usar que tem logo. Boa. Deixa eu ver aqui. Aí, cara. Tem a 5.8. Tá, beleza. Tem a 5.8 no producer. Quero ver o consumer também. Ah, daí... Ah, aqui, ó, velho. Pô, perfeito, cara. Ele dá um consumer.run. E aí, pra cada mensagem, ele cria ali o each message. Ele cria uma arrow function ali, que é como se fosse um callback pra receber a mensagem. Tipo, bem melhor que usar callback, cara. Cara, por mim, tá decidido, cara. Só de ver a wait, assim que a wait no código, me dá 3 tipos de bom, velho. A mesma coisa, sim. Parece legal, sponsored by DigitalOcean. Tu viu? Sério? Eu não vi? Aham. Ah, eu vou dar like nisso aqui. Sensacional. Beleza, eu vou criar o Docker Compose aqui. Vou botar Kafka.js nos projetos tudo, cara. Deixa eu ver a logo como é que era antes. Eu tenho uma... Ah, não dá pra ver. Tá, deixa eu fechar tudo aqui. Vou deixar só esse Kafka.js aberto aqui. Ah, eu tenho que terminar minha API ainda. Mas eu tô com vontade de fazer a parte do Kafka agora. Não quero mais mexer no Express. Ah, tá. Const app. Express. App.listing. Ah, eu vou criar uma rota só pra gerar o certificado. E aí depois a gente... Certifications. Pode ser? HackRess. E aí aqui eu preciso chamar microsserviço. Eu acho que a gente põe... Como é que será que é estruturado isso? Eu acho que eu vou botar num... Ah, vamos fazer tudo no server.js mesmo e depois a gente... Né? Depois a gente tem que separar. Tá falando do producer e do consumer? É, eu digo tipo, será que o pessoal bota isso numa... Numa camada de serviço dentro da API ou... Tipo, como que eles abstraem isso? Mas hoje eu acho que eu vou botar tudo no arquivo só. Depois a gente tenta... Bota. Bota. Mas eu tenho pressentimento que é alguma coisa com serviço, sim. É, mas também... Tipo, se tem aqueles frameworks lá, tipo o Molecular lá, que tá fazendo sentido utilizar, às vezes vale mais a pena quando for... Organizar o código, abstrair e utilizar ele. Sim. Tá, eu vou... Aqui vai chamar o microserviço e eu preciso retornar para o usuário alguma coisa. Não sei o que eu vou retornar aqui para ele. Tipo, um ok true por enquanto. Deixa eu salvar isso aqui. Entrar na minha API ou da Yarn Dev. Deixa eu acessar... Ah, não vou clicar e testar aqui. Tem que ser pelo Insomnia. Deixa eu criar aqui. Ih, já dei spoiler da semana do Ministack. Que bonito. Sorte que esse vídeo vai sair depois, cara. Deixa eu criar um workspace aqui chamado Kafka Note. Generate Certification. Post. Ah, não preciso enviar nada por enquanto. Certification, send, not found. Certification. O que que eu esqueci? Ah, Certification, no plural. Tá, beleza. A API principal tá pronta. Simples pra caramba. Oh, já apareceu uns Docker Compose aqui. Meu Deus. Kafka. Tá, depois eu vejo isso aí e tu me explica. Sim. Certification. Aqui eu acho que eu vou incluir no nosso microservice só um... Vou dar um Yarn Init. Deixa eu voltar aqui. Yarn Init. Eu acho que eu não vou precisar... Criar o index.js mesmo. Tá. O nosso microserviço, ele não vai ser acessível via REST, né? Então, não precisa express nem nada disso, eu acho, né? E eu só instalar... Posso instalar o Kafka.js nos dois? Pode. O nome da Libia é Kafka.js mesmo? Tá. Yarn at Kafka.js. E também dentro da nossa API, Yarn at Kafka.js. Tá, eu vou colocando... Eu acho que a gente... Eu acho que tu deve ter falado sobre isso, mas eu esqueci. A gente roda só o Kafka pelo Docker, né? Sim, né? Acho que sim. Tá, mas tu tá rodando Kafka e... A aplicação a gente roda na minha máquina mesmo. Perfeito. Daí tu... Eu vou liberar a porta pra ti aqui, peraí. Share server 3333. E vou liberar o... O terminal também pra tu... Escrever. Pronto. Ele fica meio pra baixo, o terminal. Agora, tá bom. Aham, beleza. Eu vou colocando esse código de exemplo do Kafka aqui na aplicação já, tá? Só pra ir já. Import. Kafka. Tu sabe o que eu coloco no client ID do meu Kafka? Client ID, tu pode botar o que tu quiser. Tu tá fazendo no API agora? Tô na minha API principal, não no microserviço. Tu pode... Tu tá fazendo no producer? O producer. Pode botar API producer. Ele é só tipo um... Como se fosse um... Um host, assim? Tipo, pra eu poder ter mais... É um identificador só. É só um identificador? Uhum. Tá, eu vou chamar de... Na verdade, eu acho que é o identificador. Porque tanto o consumer quanto o... O producer, Opel, vão utilizar esse mesmo identificador. Então, eu acho que eu não vou... Botar... Não, na real sim. Eu vou botar API aqui, depois a gente vê. Bota, bota, bota. É, pode ser. Tá, daí eu vou ter uma instância do Kafka só rodando, né? Sim. Como é que tu vai chamar o serviço do Kafka no Docker? Kafka. Ou eu coloco o IP? Não, né? Coloco o nome, né? Kafka? Tá. Kafka. Kafka. E a porta? Padrão? 9092. Tá, já vim. Tá, producer, const Kafka producer. Uhum. Await producer.connect. Eu vou fazer isso dentro da rota, depois a gente pode fazer isso dentro de um... Abstrair isso de alguma forma. Será que eu posso chamar o connect mais de uma vez, cara? Hum. Connect, tu diz num... Hum... No Kafka, porque eu ia botar ele dentro da rota, mas eu acho que talvez eu tenha que criar um... Tipo um startup, assim, um... Um init, alguma coisa assim. É. Cara, eu acho que cria. Acho que faz mais sentido, cara. É? A não ser que tu fique... É porque tu tem esse connect também, né? Ah... Como assim? Tu tem o connect e tu tem o desconect. Tem o desconect também? Tem. A não ser que tu conecte... Ele não usa o desconect lá. Ah, mas eu não vou... Não, não, não. Acho que não, né? Daí é muito loucura. Eu vou criar um wrapper por volta disso aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Isso aqui pode ficar fora. Eu vou criar uma... Async function run. E aí eu coloco tudo isso aqui. Isso aqui precisa estar aqui. Aí eu vou botar o app listing só depois. E aí aqui embaixo eu chamo run.catch console.error. As rotas, elas podem ficar... Ah, eu vou botar as rotas no arquivo separado. Pra não me incomodar aqui. Eu dei um docker compose up. Pra ver se vai tudo funcionar certinho. Tá. Ah, deixa eu... Aí eu vou importar o... Express. Eu acho que ele não tava pegando IntelliSense. Express. Express. Rotes. Tudo é um docker compose? Ah, tá. Ele tá instalando as coisas, né? Uhum. Tá. É... Beleza. Agora eu vou... Declarar minhas rotas. Acho que pode ser aqui mesmo. Então, app use. Deixa eu importar elas aqui dentro. Import routes. Routes. Tá. Deixa eu salvar isso aqui agora. Ah, o connect não vai funcionar na real. Deixa eu só... Ver o meu node aqui. Yarn dev. Tá. A rota continua funcionando. Eu só acho que ali no docker compose, cara... Tu botou port 9092 do Kafka. Quando a porta de entrada é a mesma da saída, não precisa botar, tipo, dois pontos. Porque se eu quero ter acesso do meu local host, do meu computador na porta do Kafka... Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Eu acho que vai ter que botar, né? Sim. O que que é esse... Tu quer explicar isso do docker compose? O que que é isso? Pode ser. É que o Kafka, ele funciona como um cluster. Ou seja, ele tem... É basicamente uma arquitetura master-slave também. Onde ele tem um controlador de alto nível. Que é esse Zookeeper. Que ele vai gerenciar. Essas... Esse serviço do Kafka aqui, ele é mais o bruto. Ele é o message broker, o streaming. O Zookeeper é o que gerencia as mensagens? Ou é o que ele fica? Na verdade, é o... É que ele não tem muito gerenciamento de mensagem, né? Porque como ele é pro evento, ele vai só, tipo... Receber um evento e... Distribuir, né? Aham, ele não armazena. Mas ele faz retentativa, né? Cara, tá dando uns 463 erros ali no terminal. Não, não, não é erro não, é warner. Ah, sim, mas... Ele tá falando... Broker may not be available. Connection to node 1001 could not be established. Não sei se ele não tá conseguindo conectar com... Alguma coisa, hein. É, provavelmente ele não... Não tá conseguindo se comunicar com o Zookeeper. Será que tem que botar, tipo, aquele DependZone? Não, não, não é? Aham... Pode ser. Pode ser. Bem lembrado. DependZ... 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 Deixa eu testar aqui. App crash it. Producer has a re... Eu já tinha o producer? Ah, não. Não, não, não. Eu criei o producer aqui embaixo. Deixa eu tirar ele daqui. Agora foi. Tá. Ele tem todas as... Já consegui acesso aqui. Eu só não posso dar o connect ainda. Deixa eu fechar isso aqui. Disponibiliza o producer para todas as rotas. Cadastra as rotas da aplicação. Faz conexão. Faz conexão com o Kafka. Acho que seria basicamente isso. Tá. Tá se mexendo em alguma coisa? O que que... Entendeu mais ou menos o que que tá dando de erro aí? Cara, o que eu... Eu acho que é isso. Mas eu não sei explicar bem o que acontece. É porque... Quantos... Eu tentei subir antes. Uhum. E ele subiu o zookeeper. Só que ele... Eu tinha botado build em vez de image aqui. Uhum. Daí o que aconteceu que ele deu... Travou, né? Ele falou, ah, não existe nenhuma imagem com esse... Diretório que tu especificou. Uhum. Eu rodei de novo. Só que quando tinha rodado o zookeeper antes, ele já tinha... Meio que... Pré-criado... Um broker. Que é um... Uma instância do Kafka. E atribuído um ID pra ele. Ah. Daí quando eu rodei a segunda vez. É. Daí quando eu rodei a segunda vez. Ele tinha... Ele tinha aquele ID lá dentro. Só que quando ele subiu o outro... Ele tem... Ele jogou uma aqui. Incrementou. O ID. Digamos assim. E esse aqui era um ID zero. Digamos assim. Daí eles não se comunicavam. Tá. Basicamente tu fez aí o... Processo básico de resolver 90% dos erros na informática. Sim. Tu resetou a máquina. Isso. É. Eu removi. Dei um RM. E passei algumas flex ali. Dá muito log, cara. Parece um matrix, cara. Dá. Parece que eu tô no hacker type. Ahn. Ahn. Realmente. Tô entendendo tudo aqui, ó. Ó. Replica loader. Aham. Sim. Aqui, ó. Entendi nada, cara. Mas... Onde é que tu pegou esse exemplo de Docker Compose com Kafka aí? Porque parece que é uma coisa meio... Padrão, né? Porque eu vi esse Zookeeper na documentação do Kafka lá. Sim. Kafka. Docker Compose. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Então, primeiro... Eu peguei na imagem mais usada do Kafka, que é esse Worthmeister ali. Lá dentro ele tem um exemplo de Docker Compose. Ah. Eu achei um outro exemplo aqui no... Num post do Training Center, que também tem. Ah, e daí depois eu botei Kafka... E essa imagem que tu tá utilizando do Kafka aí, desse... Worthmeister. É uma específica, né? Porque pelo que eu vi é que tem outras. Tem. Ah... Tá. Tá, vamo tentar... Eu não me basei em nada nisso aqui. Eu só, tipo, olhei a maioria dos exemplos... Achei o Worthmeister aqui. Aham. Ele tem um Docker Compose. Ah, é. Agora eu achei. De onde tu tirou isso aí? Tu achou? Aham. Tá. Sensacional. Aham... Isso eu acho que é o mínimo pra gente rodar o Kafka, né? Sim. Exatamente. É a configuração mínima. Que que a gente faz agora? Tá funcionando? Tá funcionando? Eu até ia comentar isso. Tu não rodou em modo Detached, né? Não. Ah, mas beleza. Porque eu queria ver se ia funcionar. Tá, deixa eu... Cara, deu muito log, mas eu queria mostrar que ele... Como é que funciona o Kafka, né? Ele tem tópicos. E tu vai ter os teus... Como é que é? Producer? Producer e consumer. Teus producer. Que eles vão mandar mensagens pra esses tópicos. E tu vai ter os consumers que vão estar escutando esses tópicos. É tipo um... Grupão do WhatsApp, assim. É, exatamente. É um canal, né? E aqui tu consegue passar uma var pra, tipo, criar... Aonde? Vários tópicos, já. Aqui dentro do Docker Compose. Ah, aqui hoje ele criou um tópico chamado Issue Certificate. Uhum. Que a comunicação é um pra um? Que que é isso aí? Que que é esse um, um, um aí? Esse aqui é... O número da partição, se eu não me engano. E isso aqui é a réplica. Mas, sinceramente... Beleza. Não entendi nada também. Também não entendi nada. Daí eu tinha criado Issue Certificate. Porque a gente vai gerar um certificado, né? Aham. E daí eu não sei se eu já crio o tópico agora, ou a gente cria depois. O tópico também. Ver como é que cria direto com... Ah, porque se fosse fazer bidirecional provavelmente ia ter mais um tópico, né? Pra falar, tipo... Ah, não dá pra usar o mesmo tópico pra resposta, acho. Até dá. Mas daí a gente teria que fazer, tipo, um ifzão no código. É, ia ficar muito esquisito. Porque tu ia ter que passar, tipo, um... Talvez uma flagship com a origem, né? Alguma coisa assim. Pra tu diferenciar de onde veio, né? Eu vou deixar um tópico só, por enquanto. É, deixa um tópico. Porque pelo que eu vi, ele dá pra entrar no... No... No shell do Kafka no Docker. E criar lá dentro, tá ligado? O novo tópico. Uhum. É, e deve dar pra criar pelo cliente também, qualquer coisa. É, deve dar também. Deixa eu ver se o cliente tem alguma coisa... Topic. Test Topic. Test Topic. Subscribe. Não sei se ele vai ter alguma coisa pra... Uhum. Tá, depois a gente fez. Qual que é o nome do tópico que tu criou? Issue. Certificate. Certificate. Tá. Isso. Eu vou lá no meu server. Vou dar um... Aqui. Kafka producer. No producer eu preciso passar o tópico? Uhum. Ah, não. Não, não é no producer, na verdade. É na hora que eu mando a mensagem. Ah, tá. Então, eu vou dar um connect. Deixa eu ver se o connect já tá funcionando, pelo menos no... No Kafka. Fale... Fale... Fale to connect to seed broker. Pera aí. Uhum. Not found Kafka 9092. Ele não tá pegando... Eu acho que eu vou ter que fazer os... Eu não... Ele não tá pegando o... Deixa eu botar localhost. Acho que ele deve tá logando no meu localhost. Deixa eu ver como é que tu fez. Tu botou Kafka? Não, agora foi. Com localhost foi. Uhum. Ele tá pegando no meu localhost. É porque, tipo assim, como é a nossa aplicação... Agora eu vou meter a explicação do Docker. Como a nossa aplicação não tá no Docker Compose, ela não tá enxergando os nomes do serviço. Sim. Isso que dá se acostumar a usar Docker Compose. Aí o cara não lembra do localhost. Tá. É... Não, o connect tá funcionando. Agora o que que eu vou fazer? Lá na minha rota... Eu vou fazendo o consumer, então. Não, mas aqui já é rapidão. Tipo hoje. Ah, não. Mas pode ir fazendo, daí tu explica o que que tu fez lá. Uhum. Pode dar. Eu vou... Docker Compose. Issue Certificate. Pô, esqueci o nome. Issue Certificate. Tá. Eu posso enviar mais de uma mensagem ao mesmo tempo. Eu vou fazer fakezão aqui, cara. Eu vou... Deixa eu ver o que que esse método send recebe aqui. Uhum. Producer. Producer. Retorna um Producer. Uhum. Sender. Método send recebe um Producer record. Deixa eu ver aqui o que que é esse Producer record. Messages. Qual que é o tópico. Timeout. A compressão. Que se eu não me engano ele botou pro padrão lá que eu vi é gzip. Na verdade não é padrão não. Não é padrão não. Será que eu... Será que eu comprimo isso pra ver se funciona? Ou faço sem antes? Vou fazer sem antes. Timeout. Esse x aqui eu não faço a menor ideia do que que é. Tá, mas ele não tem opção de mandar uma mensagem só. Ele sempre é um array de mensagens. O tópico obrigatório. A mensagem e o tópico obrigatório. Tá. Uhum. Voltando nas minhas rotas. Vou enviar aqui... Eu vou enviar uma mensagem totalmente fictícia, cara. Vou mandar tipo assim... Eu quero gerar um certificado pro usuário com ID 1. O nome dele é Diego Fernandes. Aí o curso é... Sei lá. Kafka com Node.js. E a nota... Uhum. Grade. Por enquanto é... 5. Se no final eu conseguir... A gente conseguir terminar o desafio aí, a gente... Aumenta a nota. Uhum. Vou enviar uma mensagem só, tá? Deixa eu salvar aqui. Tá. Se eu enviar a mensagem agora. Antes do producer tá pronto. Quando o producer for consumir, ele vai conseguir consumir essa mensagem? Ou não? Porque o Kafka não tem storage. Ou ele tem storage. Hum... Agora... Hum... Agora... Eu acho que... Assim como ele tá configurado agora, ele não vai ter storage não, cara. Ah... Hum... Ah... Aí, ó. Eu acho que ele salva as mensagens dentro de um carinha chamado partitions. E tópico... Container... Beleza. Até aí tudo bem. Partitions is the actual unit of storage in Kafka. A gente podia fazer um teste, né, cara? Bem mais simples. Sim, com certeza. A teoria vem da prática, não ao contrário. Ah... Bora... Eita. Tô cheio de arquivo aqui e o meu git começou a reclamar, cara. Deixa eu botar um git ignore aqui. Ignore node modules. Eu vou... Enviar uma mensagem aqui. Beleza? Posso enviar? Pode. Deft. Eita, deu erro. Ah... Producer is not defined. Tá louco, maluco? Como assim? Server. App.use. Antes das rotas. Hack.producer. Return next. Producer is not defined. Nossa. Hack. Meu. Esqueci o hack na frente. Tá. Ah... Vamos lá de novo. Send. Outro erro. Oh, meu Deus. Me perdi aqui. Ah... Issue certificate. Issue certificate. Invalid message. Without value. For top... Ah... Hum... Pera. Agora eu fiquei confuso. A mensagem só pode ter value. A mensagem só pode ter value. Acho que é isso aí. Ah... Cara, a melhor forma de debugar isso é da seguinte forma. A gente vai aqui no server. Entra no Kafka producer. Ele vai retornar um producer. Vai retornar um sender. O send retor... Pega um producer record. Aqui ele tem a message. Ah, sim. Entendi já. Cara, entendi. A message, ela tem... Ela pode ter uma key, que é uma chave. Sim. Ela pode ter um value. Ela pode ter uma partition, que provavelmente é em qual partição do Kafka ela vai ser armazenada. Ela pode conter headers. Ah, tá. E ela pode conter um timestamp. E aí, aqui dentro do meu routes, eu tô enviando tipo já aqui direto. Mas eu tenho que enviar isso aqui dentro do value. Não, agora acho que vai funcionar, cara. Eu acho que é um pouco diferente, cara. Que? Eu acho que é um pouco diferente. Como? Que tu acha que é? Eu acho que tem que fazer assim, ó. Não, mas aqui não é obrigatório. É que tem aqui da mensagem, tem aqui da... Que tipo, declara... Ah, deixa eu ver. Eu tinha visto isso em algum lugar olhando o Kafka. Não, mas eu olhei a definição do typescript, cara. Tá assim mesmo. Deixa eu tentar fazer dessa forma. Hum... Que é... É, beleza, tenta. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Onde é que eu vi. Ele foi, só que ele deu erro. Get address info and not found Kafka. Tá, peraí. Que que eu fiz? Ahn... Como assim, cara? Eu já corrigi esse problema. Botei localhost? Eu vou comentar em cima. Como eu tinha visto. Hum... Não, mas é isso aí mesmo. Eu só não tô botando aqui. Pode ver que eu só tenho valor, entendeu? Tá. Ahn... Mas ele consegue passar de boa um objeto? Ah, eu acho que ele passa qualquer coisa, né? O problema é que ele tá dando erro de... De conexão com o Kafka. Ele tá dando connection error get addrinfo not found Kafka 9092. Mas eu não tenho nenhum lugar falando que é Kafka 9092. Eu tô falando que é localhost 9092. Ahn... Localhost... Deixa eu ver se ele... Talvez seja por causa dessa variável de aqui, ó. Do Docker Compose, né? Ahn... Onde? Aqui, ó. Kafka Advertised Host Name? Hum... Talvez você tá a mudar pra localhost aqui, cara. Ahn... 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 Advertised Listeners? Advertised Host Name? O que que ele diz botar ali? Ele tem que botar junto com... A porta. Bota... Tenta botar... 127.0.0.1, 2.9092. Ahn... Ahn... Deixa eu dar o down aqui agora. Docker... Ahn... Docker Compose Kafka... Access... From... Localhost... Deixa eu ver se eu acho uma coisa... Ahn... Connectivity... Achei uma parada lá naquele wiki do Kafka que tu pegou lá. Ahn... Kafka Advertised Host Name... Localhost... Ele botou... Pal... Botei um 27 e 99 e 92.0.0.1. É... Ele botou só o localhost. Só o localhost? Sem porta? Sem porta. Tá. Não sei se era só um exemplo, mas ele botou isso aí. E... Tem mais alguma... Config... Alguma... Envy? Diferente dessa? Hmm... Alguma coisa em relação a porta, talvez? Não. Só tem a do Kafka Advertised Host Name e o Zookeeper Connect que tá Zookeeper 2.2181. Xô. Tá rodando então? Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui... Tu rodou como... Detachida agora? Ahn... Ahn... Eu tô cheio das coisas rodando aqui. Deixa eu dar um stop no meu mongo... Ahn... Eu acho que eu tenho também o... Database. Tá. Docker PS. Tá. 33 segundos atrás. 90 e 92. Deixa eu ver se eu consigo... No navegador ele não deve dar nenhum feedback. Mas... Vamos ver se o Node consegue conectar agora. Ahn... Node... Tá. Insomnia send. Ele não deu log nenhum. Ele só não... Não deu aqui a resposta. Tá. Agora ele deu erro. Tá. Mas é diferente agora. Vamos lá. Ahn... Vamos lá. The string argument must be one of type string buffer or array buffer. Ahn... Eu falei? Ele não aceita o objeto, cara. Ele não aceita o objeto. Eu vou ter que mandar um JSON. Seria isso? Ok, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui... KafkaJS... Example producer. Ahn... Ahn... Pelo jeito ele não... Producing messages. Todos os values dele aqui estão como... Como strings. Eu podia olhar isso também na tipagem do JavaScript, mas... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Adders... Producing multiple topics. Ahn... Ahn... Oh, deixa eu perguntar um negócio. Oi. E eu acredito que é por causa... É um passarinho louco, hein? Eu acho... Eu acho... Não sei se é por causa do Cray, se é por causa do... Live Share, mas eu nunca consigo formatar os arquivos, cara. Cumprir. Dentro do meu VestShare? É o VestShare o problema. Ahn... Beleza. Isso acontece muito. Pera aí que eu tô recebendo uma ligação. Beleza. Ahn... Ahn... Tá. É const message. Deixa eu botar isso aqui dentro. E agora eu vou tentar... Dar um json stringfy message. Será que tem um máximo de tamanho? Depois eu vejo. Ahn... Deixa eu reduzir isso aqui dessa forma pra ficar... Menor. Tá. Cara, agora vai funcionar. Tô pressentindo. BOOM! Enviei minha primeira mensagem com o Kafka. Uou. Aonde ela chegou? Não sei. Mas... Eu... Terminei o consumer aqui. Deixa eu rodar ele. Não, pera. Vamos rodar num... Deixa eu rodar aqui no meu... Tu quer rodar no teu? Não, eu vou compartilhar um terminal contigo, novo. Ahnão. Vamos usar o terminal que tá detatido lá. Aqui ó. Eu entro no... Certification. Certification. E aí tu... Deixa eu ver o que tu fez no consumer aqui. Estragou meu código. Oh, mas eu tava fazendo isso aqui mesmo, cara. Ahn... Tava fazendo o que? Eu tava fazendo isso aí mesmo. Ah, só que eu botei... O que? O que tu tava fazendo? Eu tava indo no... Certification, mas... Tu foi ali e botou no terminal. Tá, posso rodar? Node.srcindex, é isso? Não, eu não botei um script aqui. Ahn? Não precisa fazer uma parada. E sucrazy? Ah, preciso do sucrazy, né? É. Deixa eu... Eu crio. Rapidão. Tá. Beleza. Scripts... Vou nem botar com node bom, nada. Ahn... 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 Startputs. Oh, Deus. Socrazy... Node.srcindex.js. Isso. Dá ali um... YarnDev. Ahn... Meu Deus. Ah, tá. Beleza. Tem que ter um... ConsumerGroup ID must be a non-empty string. O que que faltou? Grupo ID do Consumer? Uhum. E o Client ID, ele não vai... Ah, tô lá em cima. Esquece o que que eu falei. Tá, mas o Client ID não tá igual o meu não, né, cara? Meu Client ID tá API. Não precisa ter o mesmo Client ID, então? Acho que não. Meu Deus. Start... Consumer has joined the group. Group ID. Certificate. Group member ID. Tá, eu vou enviar uma nova mensagem. Olá! Olá! Ahn... Vai brincando. Mas tu viu que aquela mensagem anterior, ele não... Sim. Não consumiu, né? É, eu imaginei que não. Deixa eu enviar mais algumas aqui pra... Olha lá. Tá rápido, cara. Porque aqui eu tô com o await do produce. Claro que ele só envia pro Kafka, não é até chegar a resposta, mas... Uhum. Seis milissegundos em localhost, né? Cara, mas... Pô, ficou massa, cara. Já tá chegando ali dentro. Agora a gente tem que saber como é que a gente devolve uma resposta. Se é... Utilizando também um... Um producer... Tá. É... Consume messages... Instrumentation... Event... Retry... Ahn... Ele tem um mecanismo de retry aqui. Mas eu queria saber... Deixa eu ver aqui... Ahn... Fica... Tá... Hum... Hum... Entendi. Por padrão... Ele não... Eu acho que ele não faz um retry. Ele tenta enviar uma única vez... E ele não tenta de novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é isso mesmo. Tá. O retry mecanismo é uma função de randomização... Que cresce... Se o número máximo de retries é excedido... O retry vai... Tá. Entendi como é que funciona. Sobre essa parte de... Direcional... Eu entendi como é que funciona o retry aqui, cara. Quer que eu te explique pra você entender? Quero, com certeza. Cara, dá uma entrada aí no server da nossa API. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Ele vai fazer um retry exponencial. Então... Vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Claro que é um cálculo que não faz nem sentido. Eu vou te mandar aqui no... No Discord, tu acessa aí. Ah, eu achei, eu achei. Ele faz um retry exponencial. Então, se começa, por exemplo, com 300 milissegundos, ele vai fazer a primeira retentativa após 300 milissegundos. A segunda retentativa, ele vai utilizar aquele cálculo ali, ó. 300 milissegundos vezes 1 menos 0.2. 300 vezes 1 mais 0.2. Ele faz um handle disso. E aí gera, por exemplo, lá no final, ó. 420 e 720 milissegundos. Ou seja, ele vai fazer a próxima retentativa entre 480 ou 720. Aí a segunda, ele vai fazer entre 768 milissegundos pra 1.728 milissegundos. Então, ele tem uma estratégia meio aleatória, assim, tipo, não é fixo a... E eu achei legal isso, porque, tipo, o bacana disso é que ele vai distribuir as retentativas em diferentes intervalos de tempo. Então, não vai sobrecarregar caso a gente tenha, por exemplo, 100 tentativas de mensagem agora e o nosso servidor caiu, a retentativa, a próxima retentativa, não vão acontecer todas no mesmo tempo. A segunda, vamos dizer assim, né? Achei bem legal isso aí. Então, eu vou fazer isso. Eu vou começar com 300 milissegundos de... Eu vou aumentar um pouquinho mais, botar... Só pra gente testar. Eu vou começar com 300 milissegundos e eu vou tentar 10 vezes. Tá, fecha o console e eu vou deixar ele aberto aqui. Agora, quando eu pedir, tu abre ele, tá? Beleza. Ó, vou enviar mensagem. Show. Espera um pouco, espera um pouco. Abre ele agora. Esperar um pouco agora, ver se ele vai fazer retentativa sozinho. Acho que não. Opa! Chegou. Olha. Que massa, cara. Que massa, cara. Muito legal. Agora, se nenhuma dessas retentativas der certo, Como é que eu vou avisar alguém? Eu vou dar uma olhada nisso, mas se tu quiser, tu continua olhando a parte ali do que tu tava olhando? Sim. Eu nem lembro mais o que que era. É... Suporte e comunicação direcional. Ô, louco. Ah, aqui. Ele tem um log integrado, cara, nele. Ah, mas aí eu quero saber quando deu erro. Ele deve ter algum tipo de event listener, né? Ah, instrumentation events. Deixa eu ver se é isso aqui. Do consumer, não. Producer aqui, ó. Request timeout, request queue size. Ah... Não, não é isso. Eu queria ver se ele falhou todas as retentativas. Ah, tá. Achei um paper, cara. Um abstract, cara, falando sobre isso. Meu Deus. Não quero nem abrir, cara. Ah, enviar mensagem com transação. Ah, legal, cara. Ele tem transação também. Tá ligado? Uhum. Isso é o último. Bacana pra caramba, cara. Commit, abort. É quase que uma transação do banco de dados. Uhum. Eu queria ver, cara. Quando eu vi esse negócio de transação ali, transação, eu fiquei imaginando se... Eu vou tentar utilizar. Como é que funcionaria o mecanismo, por exemplo, de... Ah, o nosso API chamou o nosso certificado, o nosso certificado chamou, não sei, um gerador de PDF, alguma coisa assim. Ah, pô, interessante isso. Mas eu acho que não é responsabilidade da tua API. É... Eu não acho que é responsabilidade da API, tipo, monitorar o caminho todo da mensagem, sabe? Sim. Eu acho que é responsabilidade do teu microserviço, do certificado que chama outro microserviço, avisar a API caso tenha dado algum tipo de problema, sabe? Uhum. É, até porque senão ele acaba ficando acoplado dos dois, né? Daí meio que acaba perdendo sentido de microserviço. Ah, tá. Ah... Eu vou tentar enviar uma mensagem por Gzip e depois eu vou dar uma olhada nesse negócio do retry aí. Ah, rotas... Cortou um pouco a tua voz ali, tá fazendo o quê? Eu vou enviar uma mensagem via Gzip, ver se funciona. Tá. Beleza. Cara, tá bem difícil de achar alguma coisa sobre esse negócio bidirecional aí. Ele é muito teórico. É... Muita texto, texto, texto e nada prático. É, o Gzip funciona normal. Eu não vou conseguir ver nenhum tipo de melhoria em performance aqui, mas... Uhum. Mas achei muito massa, cara. Deixa eu desligar o servidor, enviar várias mensagens aqui e ligar o servidor. Elas devem chegar meio que em momentos diferentes. Chegaram. Mas elas chegaram todas meio juntas, assim. Não sei se é o log que tá atrasando ou se... Ou se eu devia ter feito alguma coisa diferente na parada de retry. Deixa eu dar uma olhada aqui. Retry Mechanism. Depois eu vou olhar isso com mais calma. Eu queria saber, cara, a questão de logs, cara. Retry... 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 Listener... Retry... Como é que eu poderia pesquisar isso? Producíns e tal... Ah... Hum... 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 Ah, Pell Pelo que eu tô vendo no exemplo aqui O cara tá recebendo uma mensagem no consumer Ele processa a mensagem Com alguma função assíncrona, sei lá E ele pega o producer Dá um send e devolve uma resposta Então ele é consumer e producer É, totalmente assíncrona É, eu até comecei a achar algumas coisas mais interessantes agora de código Mas eu tô vendo bastante isso também Synchronous request reply using Apache Kafka Thus Kafka support request response messaging Deixa eu dar uma olhada Even if a Kafka provides convenient methods to persist the committed offset You're not required to use that behavior You can write your own Falou, falou, falou You could break the problem in two parts Só tem exemplo em Spring, cara Só tem exemplo em Spring, cara, e já Cara, mas é isso aí Porque eles têm um... Pelo que eu tô vendo Tem um tópico de request Que seria o nosso issue certificate E tem um tópico de reply Cara, se for pensar mesmo Nem faz sentido Resposta assíncrona Porque Se tu for estar trabalhando com micro serviços E esses caras vão estar, tipo, escalados em Em dez... Dez servidores diferentes Tipo, não sei Pelo que eu tô vendo aqui Tipo, a maneira de fazer resposta assíncrona É, tipo, meio gambiarra, assim É tu limitar O tanto de mensagens passando por dentro de um De um tópico ou de um partition Em um E aí, tipo, todas as respostas que vão Automaticamente elas Só podem, tipo, ter uma resposta, sabe Mas é bem gambiarra Tá, vamos pegar agora o nosso O cliente, nosso micro serviço E avisar, sei lá Fazer algum tipo, algum processo Dar um set time out ali Pra simular A geração do certificado E enviar de volta, né Uhum Eu acho que a gente poderia criar um producer É igual a kafka.producer Ah, no producer eu preciso passar alguma coisa ou não? Uhum E aí Aqui eu vou fazer o seguinte No each message Eu vou dar um Set time out 3000 E vou dar um producer.send Topic Usar o mesmo tópico Acho que outro É, porque se eu usar o mesmo tópico Esse mesmo cara vai receber a mensagem Vai entrar em loop eterno Sim, sim Vou botar certification Response Tu tinha botado como o tópico antes? Issue certificate Issue certificate Tá, daí a gente vai ter que criar um novo tópico pelo... É, eu ia te perguntar Tu quer que eu crio aqui pelo docker Ou tu quer que eu... Será que ele não vai tentar criar sozinho, né? Incossível, porque ele não tem acesso a admin do nosso... É que depende Inclusive tem uma... Essa imagem Tem uma variável De ambiente Que é... Alguma coisa tipo Enable, auto, create e tópico Uma parada assim Hum Aí provavelmente ele faria isso Tu ia mandar E como não existe Ele ia criar Entendi Mas eu vou criar aqui Eu acho que é vírgula Como é que tu botou lá? Search creation response É, eu vou adicionar Eu vou criar um contador aqui dentro Só pra Hum Deixa eu só dar um E eu vou retornar E eu vou retornar esse Só assim E aí Eu vou ter que criar o consumer lá dentro também, né? Obrigado Beleza Beleza, subi aqui Tá, deixa eu deixar isso aqui comentado Melhor, deixa eu botar o console.log de volta aqui Porque tem umas informações bacanas aí Que é esse message.value Deixa eu botar aqui Const user É igual Ou melhor Payload Igual JSON.parse Message.value Certificado Certificado E aí eu preciso pegar o Certificado Do usuário Payload.user .name Do curso Do curso Do ecran Uma listinha no server Eu tô só Retornando aqui Uma Uma mensagem Com Uma string Com os dados Da mensagem Que eu recebi a requisição Eu achei que eu ia fazer um Um loop lá no server Com uma lista De Pra mandar várias mensagens É Acho que não Eu vou só Fazer o seguinte No meu server Eu vou Criar o Consumer lá, né? Deixa eu criar aqui O consumer Aí nele eu preciso Passar esse group ID, né? Esse group ID Será que pode ser o mesmo do outro? Acho que sim Certificate Group Tá E aí aqui dentro Eu passo O nosso Consumer Consumer Ponto Connect É isso? É isso E aí tem um outro Pra receber as mensagens Consumer Ponto Run Run Ah, você tem que dar um subscribe No top Também Tá Consumer Ponto Subscribe Tópico Certification Response Certification Response Isso aqui é Await também? É É Await E aí eu dou um consumer Ponto run É isso? E aí eu tenho o método EachMessage E aí esse eachMessage Recebe E esse Await também Ah, Await também Tá Deixa eu copiar esse exemplo aqui E aí eu já coloco aqui dentro Deixa eu tirar esse counter Opa Apaguei Tá Console.log Resposta E aí eu passo Message Tá Eu acho que é isso aí né Uhum Deixa eu salvar Se a gente fosse rodando no Docker Compose Ia ser até mais legal pra visualizar isso né A gente podia desabilitar todos os logs E deixar só as aplicações Não, mas eu consigo desabilitar o log do Kafka Não, mas eles não tão Quando eu crio o Kafka Ele tem um carinha chamado log level Que eu posso importar de dentro do Kafka Um cara chamado log level Acho que é E aí eu passo Log level ponto Uhum Tem um nothing Show Agora ele não dá mais log nenhum Uhum No teu terminal Será que Tá dando ainda? Roda um yarn dev Deixa eu rodar Ah, tá na Certification Yarn dev Tá, ele tem uns logs ainda aqui Tu quer excluir? Não, eu deixei Deixei É que tu fez no Na API né E aqui é da certification Uhum Sim Tá, eu vou Dar um send aqui agora Erro Vamos ver qual foi o erro Não, aqui pra mim deu erro não Não, na real Could not connect to server Tá, agora foi Faz sentido Tá Ah O nosso servidor Ele não Não recebeu ainda a mensagem Será que é por causa que eu botei o retry? Será que ele tá tipo Fazendo até a primeira Tentativa aleatória? Deixa eu aguardar um pouquinho mais Vai aqui Ah Estranho Cara Talvez O consumer Não pode ter o mesmo grupo não Cara Será? Tô chutando assim full Só que eu tô vendo tipo Aqui ó Group O que apareceu no certification Group protocol Ele tem Rod Robin Assigner Rod Robin é um algoritmo né Tá Eu vou criar um Botar outro grupo aqui então Botar tipo Certificate Group Receiver Sei lá Qualquer coisa assim Depois a gente tem que entender O que são esses Group IDs e tal Pode rodar um yarn dive de novo Eu já Restartei o servidor lá Tá Rodei Vou mandar mensagem Não deu né Não chegou Cara deixa eu tirar esse log level nothing aqui Porque eu não tô visualizando nada Deixa eu enviar a mensagem aqui Tá agora tá dando Not connected to server Ah porque ele tá Entendi A aplicação restartou Mas ele tá tentando subir o consumer E não tá conseguindo Por isso que tá Demorando pra caramba Pra dar um listing na Na porta Será que eu errei alguma coisa O tópico foi criado com sucesso Certification Response Certification Mas o problema é que ele não tá nem chegando pra mim né Ah é por isso mesmo cara Mas tu tá Tipo tá entendendo Ah vale no meu server Eu tô dando os Awaits de criar o consumer Antes de dar o app.list E eu acho que tá dando algum erro Nessa parte de criação do consumer Quer ver? Deixa eu tirar o consumer aqui Deixa eu dar uma olhada O server Eu restartei o server agora Deixa eu tentar dar um send agora Ah Não sei se deu certo Deixa eu É a mensagem não tá chegando Cara estranho Cara Aparentemente tá tudo certo Separador é uma vírgula Certification Response Deixa eu tentar tirar a parte do retry aqui Ver se Tópico Certification Response Não peraí Agora chegou Não pera Não chegou não Deu um errozão Deu um errozão aqui também Mass crash Assignment to constant Ah velho Eu não acredito Eu botei o count como constante Tem que botar um let Ai jesus Deixa eu Criar o contador Ah ele ficou nesse escopo Ele não é observado Por que que o maluco não Ele não é enxergado por esse escopo aqui Eu nem vou precisar desse counter Eu nem tô usando ele Por isso que tá dando erro Ai Erro não né Tá dando ali o slint me avisando Que eu não tô usando Tá Deixa eu restartar aqui Deixa eu restartar Deixa eu restartar também É Pra ele pôr esse log aí Tá louco Tá ele tá enviando Mas não tá recebendo Ele não dá nenhum erro nada? Hum Não E olha que eu botei pra ele dar os logs aqui Deixa eu Cancelar e rodar de novo Pra ver se ele Na real o maluco Parou de dar o log aqui Deixa eu Botar no service Ah Log level Log level Ponto Debug Tá agora ele mostrou Tudo cara Deixa eu enviar mensagem aqui Ah Request produce Broker Localhost Ah Teoricamente ele tá enviando Para o tópico Issue Certificate É Chegou aqui pra mim Chegou agora? Chegou Por que que ele demorou tanto dessa vez Cara Deixa eu tentar enviar outra aqui Agora tá chegando bem rápido Ai ai Não entender mais é nada Deixa eu cancelar aqui Botar o retry de novo Pô mas Sei lá cara Estranho Porque tipo Aqui ele disse que já chegou seis Desde que ele começou a dar log aqui ó Ele tá no sexto a mensagem Offset E o servidor ele recebeu de volta Sabe o que que eu acho que tá acontecendo Oh acho que tu esqueceu um await cara Eu esqueci um await Eu tirei o consumer do meu servidor Mas aqui dentro do producer ó Ah quer ver ó No nosso certificate Quando você tá mandando o send Hum Ele tá sem await aqui Aonde? No certificate index Ah Aqui ó Mas aí não precisa né Porque não tem nada executando depois Não sou obrigado até o await A função vai funcionar da mesma forma Tá bom Não Até aí tudo bem Ah Eu quero entender por que que ele parou de responder De forma rápida Deixa eu botar o consumer aqui de volta Eu acho que eu sei mais ou menos qual que é o problema Agora eu já vou te falar Deixa eu salvar aqui agora Volto pro meu node Deixa eu tirar esse log level debug Botar Uh Warn É eu tô criando o consumer cara E eu acho que eu sei o que que é Pio Hum O consumer tá demorando pra caramba pra subir Esse eu acho que é o problema Tá Porque que que eu faço Eu tô ligando o consumer aqui no meu No meu server E o meu server Ele só dá o listing na porta 33, 33 Depois o consumer tá Tá em pé Tá E aqui cara Ele tá demorando Agora que o consumer subiu Então como a gente E ele recebeu a resposta de volta Já tá funcionando Mas o que que eu O que que tá acontecendo O teu O certification index ali O microserviço Hoje Ele não tem nenhuma coisa de ouvir porta Então a gente tá dando o IR dev E já tamo testando logo depois Uhum E ele tá demorando pra subir esse consumer Que eu não sei se é o O normal Demorar pra subir o consumer ou não Mas como a gente tá fazendo o teste Logo depois que esse consumer Sobe Ele não dá tempo De ele tá no ar Pra Pro server conseguir enviar mensagem E aí aquela hora Ele começou direto do 6 Porque eu tava sem retry Antes Eu tinha desabilitado o retry E aí ele não tava Ele não fez a retentativa das mensagens 1, 2, 3, 4, 5 Tu conseguiu me ouvir mais ou menos? Eu consegui Faz sentido o que tu falou Mas eu acho que na última parte não A parte do retry? Uhum Porque assim Ele pega de uma base né Eu acho que a partição Quem A partição quem define Não é o consumer É o É o sender É o producer Então vamos fazer um teste Eu vou fechar aqui E a gente tá no 18 né Sim Mas Tá Não sim Mas ele vai resetar né Não Não vai resetar Tá Tá Então fecha aí Quer ver Tipo Vamos testar se não vai resetar Eu acho que não vai Porque ele tá dentro do docker né Tá Eu envio mensagem agora Eu tô com o retry lá Então ele vai Ele vai retentar de qualquer jeito Tá Eu vou dar um send aqui Beleza Ele enviou a mensagem Aí teoricamente Ele tem que receber 19 19 E tem que devolver A resposta pra mim lá no server Assim que ele Deixa eu ver aqui no node No node ele não recebeu ainda Beleza Isso aqui é a de antes Ó Recebeu 19 E Me devolveu a resposta Tá lá Value Só que tá com o buffer Eu tinha que dar um Esse value aqui Eu vou ter que dar um String Um parse nele Tá Cara Eu acho que Deixa eu só tentar pegar Essa message aqui E Message Calma que eu fechi o negócio aqui Message.value Não, não tem problema Message.value E eu vou dar um Json.parse Sobe aí Quando possível O microserviço Subi já Tá Peraí que o meu Agora eu restartei Ele tem que aguardar O consumer subir Senão ele não Mas estranho o consumer Tá demorando pra Pra subir, né? Estranho Estranho também não ter Menção nenhuma, né? Porque eu não vi Menção nenhuma De ele demorar tanto É, ele tá demorando Pô, uns 10 segundos Não sei se é Recebi aqui Beleza Tá, o meu Deu um monte de erro Aqui porque eu Number of retries Exceeded Beleza, ele dá erro Ele tá tentando Reenviar umas mensagens Aqui Peraí que tá dando um erro Ah Ele tá Retentando Caramba, cara Certificate Group receiver Restarting The consumer Ele tá dando um erro Aqui Unexpected Token In json Position Ah, a minha mensagem Ela não é um Json, cara Eu tô enviando Como texto, né? Não faz sentido nenhum Sim Nossa Ai, ai Mas engraçado Que ele dá uma mensagem De erro Tu pensa Pô, deu um negócio Muito errado Na nossa comunicação Do Kafka Mas é um erro De javascript Tá, agora vê Só que ela tá vindo Em formato de buffer Mas se tu logar Ele Não Eu acho que eu posso Botar só Eu acho que eu posso Botar tipo Só string por volta Ele vai dar um Eu acho que se tu Passar o console.log Eu acho que ele faz isso, cara Não, eu dei um console.log Só que ele botou Eu acho que eu vou dar É o que eu tinha falado Eu vou dar ou um toString Ou eu posso botar só o O string por volta Também ele Ele chama o método Do string automaticamente Assim, ó Né? Deixa eu salvar aqui Agora de novo E agora até meu consumer Subir novamente Ah Ah Oh Fica uma parada Pra gente Estudar e dar uma olhada Quem sabe Continuar esse Code Challenge Ah Tem essa parte dos frameworks Que eu acho que seria legal Tipo o Molecular ali Achei bem bacana E aqui quando eu enviei A mensagem, cara Do meu Do meu server, né? Peraí que ele deu um monte de log Tinha uma chave Dentro da mensagem Que foi preenchida De forma automática Que se chamava assim, ó Expect response E tava como true Ou seja Ele espera uma resposta Então deve ter alguma forma Da gente identificar No microserviço Que aquela mensagem Que a gente tá enviando É resposta De outra mensagem, entendeu? Não de forma síncrona Mas Mas dá pra entender? Uhum Entendi Legal Como é que era? Expect response? É Era alguma coisa assim, cara Se eu ativar talvez o debug aqui Eu consiga visualizar Mas é Era alguma coisa assim Ah Cara, beleza Resposta Já recebi aqui Certificado Usuar Jake Fernandes Do curso Kafka Com Node.js gerado Já dá pra aumentar A nota aqui Deixa eu aumentar a nota Pra 10 Vou tentar enviar Duas mensagens Ao mesmo tempo Ahn Esse aqui eu vou dar um Streaming works Ponto message Só vou trocar o User Oh meu Deus Message.user Vou trocar o nome pra Pelizete Vamos lá Esperar o nosso consumer Dar o ar da graça É A única coisa que me intrigou Foi a O consumer Levar tanto tempo Pra Pra subir Eu notei no Readme Pra gente dar uma olhada nisso Até vou anotar Essa parte do consumer Talvez Beleza Já tá chegando aqui Ele chegou as duas mensagens Diego Fernandes Pelizete E Tá bem Tá bem massa Show Ele processa De totalmente Forma assíncrona Quanto tempo que eu botei Lá na API No set time out 3 segundos Cara meu Tá muito rápido Porque se eu tiro isso aqui Do nosso Claro que agora Vai ter que esperar Ele subir de novo Deixa eu Tirar aqui Dar um yarn dev Vai ter que aguardar O consumer subir Mas no momento Que ele subir E eu vou saber O momento que ele sobe Quando eu receber A primeira resposta Vai provavelmente Ser muito rápido Vamos aguardar um pouco O que que tu anotou no readme? Alguns assuntos Se tu dá Talvez fazer outro Demorando pra subir Agora eu já recebi Deixa eu ver se tá indo rápido Pra caramba Nossa Tá indo muito rápido Gostei Tá Expect response Dá pra dar uma olhada Dá pra dar uma olhada nisso aí Frameworks específicos Dá pra botar entre parênteses O Molecular Que eu achei que foi o mais massa Aquele Nest O pessoal usa muito também Mas o Nest é mais tipo Framework bem opinado Sim Molecular ele parece mais Tipo micro framework Tipo express dos micro serviços Da vida assim Consumer demorando pra subir Eu acho que é isso aí Cara Eu acho que a gente pode dar Meio que por concluído O desafio Não sei tu Mas eu achei muito massa Cara o Kafka Curti pra caramba também Porra Isso aí numa estrutura Tipo Jogar numa estrutura De micro serviços Subindo com O Kubernetes da vida Os DevOps pira né Com certeza cara Pô e a configuração Bem simples né É e eu gostei desse cliente Também cara Meu Coisa simples A estratégia de retry Deles também Muito massa né E a estratégia de retry É do cliente né Não é nem do Sim Eu acho que é do Não é nem do Kafka né Sim É acho que tu consegue Talvez Eu imagino Tu consegue até passar Uma fórmula tua né Sim Deve ter Ele O que ele tem lá na verdade Que eu consigo configurar Os fatores Pro cálculo dele Pro cálculo dele lá Uhum Então aqui na configuração Do cliente ó Ah Retry Ele tem esse Factor Multiplier E aí a gente pode Configurar esses dois caras aí Não sei se a gente consegue Fazer a configuração Do zero assim Mas Uhum Ah Mas é isso aí cara Acho que fechou Perfeito É isso aí Obrigado.